Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer roupinhas grátis no Roblox E roupinhas que eu estou dizendo não é camisetas, é roupinhas mesmo do Roblox Feitas por vocês mesmos Então, vamos lá Gente, se vocês não viram o vídeo de como eu consegui 200 robux grátis Vai estar antes desse aqui no meu canal E eu já gastei 100, que é para fazer o grupo para me colocar minhas roupinhas E gente, vocês acreditam que eu estava fazendo a bem bonita roupinha Só que parou de gravar do nada e eu perdi todo o vídeo que eu tinha feito Mas enfim Vocês vão vir aqui no Pinterest E vão procurar por roupas e vão escolher qualquer uma que vocês quiserem Qualquer uma que vocês quiserem Daí vocês vão vir aqui, se tiver, né Por exemplo, se você pegar, por exemplo Deixa eu ver Se você pegar, por exemplo, essa blusa Vocês vão ver que vai ter essa parte de trás, né Das costas E para você fazer isso, você vai ter que instalar esse aplicativo que está aparecendo na tela de vocês Para apagar esse fundo E é muito simples Como eu já paguei, eu não vou entrar lá para o vídeo também não ficar tão grande Mas enfim Depois vocês vão precisar desse aplicativo Que é o PixArts Vocês vão precisar de precisar E o link dele E o link dele também vai estar aqui O link dos dois aplicativos vão estar aqui E essa imagem aqui de fundo Eu também vou deixar aqui para vocês No caso, ela está personalizada Por mim Mas eu vou deixar a original aqui na descrição do vídeo Para vocês Então, gente Como vocês estão vendo Simplesmente, gente Parou de gravar E eu estava na metade da roupa Então, eu vou ter que mostrar para vocês de novo Calma aí Eu vou fazer outro projeto só para mostrar Para vocês Prontinho, gente Daí vocês vão estar pegando a imagem Eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês Aqui vocês podem regular Olha, aqui vocês podem regular do jeito que vocês quiserem E aí o que vocês vão estar fazendo Vocês vão estar pegando a roupa de vocês Posiciona do jeito que vocês quiserem Vai nessas três barrinhas E vão arrastar ela para baixo Calma aí Vamos vir aqui E aí vai dar para você posicionar a roupinha Do jeito que vocês quiserem Como eu quero a minha Um cropped Eu vou posicionar ela aqui do jeito que eu quiser Calma aí Isso E eu vou arrastando um pouquinho Para cá Calma aí que ela está meio torta Vou dar um jeito nisso aqui rapidinho Isso Não está posicionando ela Do jeito que vocês quiserem Isso Daí o que vocês vão fazer Para ficar a parte de trás Vocês vão pegar Essa bolinha daqui Essa bolinha daqui E vão pegar a régua Daí aqui vocês vão virar a régua para cá E vão pegar E vão ficar fazendo As linhas Com o pincel Qualquer linha que vocês quiserem Aí vão pegar Aí depois vocês vão vir aqui Emborrar E vão Para usar desse pincel aqui Que se eu achar O código dele Eu vou estar deixando Na descrição do vídeo Para vocês E vão vir fazendo assim Primeiro eu vou tirar essa régua E vão vir fazendo assim Para poder deixar Do jeito que está Calma aí Melhor eu explicar lá Que já está tudo feito Melhor eu explicar lá Já está tudo feito Nem fica melhor Está vendo gente Eu pintei e borrei Só que aí Como eu esqueci De abaixar O novo Desse negócio aqui Como eu esqueci de abrir Outro Outro aba desse Eu fiz aqui mesmo Porém Eu peguei de novo A mesma imagem Posicionei de novo E coloquei aqui Só que dessa vez Um pouquinho mais transparente Para dar certo E agora Eu também peguei a régua E fiz Peguei a cor E fiz essas linhas E calma aí Peguei aqui o pincel de novo E fiz essas linhas Para parecer as mangas Deixa eu apagar Um pouquinho Desse negócio Prontinho Agora Eu vou voltar aqui Que eu estava fazendo As mangas Que Isso aqui é para camiseta Eu estou fazendo uma camiseta Então as mangas Vai estar aqui no lugar As perninhas Como vocês costumam fazer Eu só vou Tirar um pouquinho Disso daqui Para ficar reto Daí O que vocês vão fazer Vocês vão pegar De novo a camiseta Vão colocar aqui Olha Estão vendo Vão colocar aqui Vai ficar uma calça Para ficar a manga Da frente Sabe A parte de cima da blusa Vão colocar aí E vão pegar Qualquer parte da blusa Para fazer as mangas Então gente Eu As minhas mangas Elas vão ser Um pouco Não Não vão ser curtas Não vão ser curtas Eu vou Calma aí Eu vou deixar um pouquinho Elas assim Para poder deixar Um pouco Compridas Né gente Calma aí É Assim tá bom Vou com a régua Para poder Deixar mais reto Vamos lá Isso Prontinho Agora o que vocês vão fazer Vocês vão pegar Vocês vão copiar E para copiar Vocês vão ter que vir aqui Calma aí Vim aqui E aqui Clonar Layer Não sei como você fala isso Aí vocês vão vir aqui E vão Simplesmente Posicionar Só que eu vou fazendo assim Para ficar melhor Agora Eu vou de novo Clonar com a air Só que dessa vez Desse lado Na verdade Gente Eu vou Acho que eu vou inverter Para inverter aqui Eu acho que eu vou inverter Gente O que eu fiz aqui Calma aí Ah tá certo Isso Eu só vou apagar Esse negócio Daqui Isso Calma Não é aqui É aqui né Não 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 É Deixa eu ver Com esse pincel Bem melhor Prontinho Gente Agora A blusa Tá terminada Tá terminada Gente A blusa Simplesmente Terminada Eu só vou ajeitar Um pouquinho Aqui Prontinho Eu já sei O que eu vou fazer Eu vou fazer Tipo assim Não Não Isso Sim Tá Não tá Tão Bom Né Essa blusa Mas É o que eu consegui Fazer Só vim aqui Empurrar Tá Melhor Isso Isso Agora Pra salvar O que que vocês Vão fazer Vocês vão vir aqui E vão vir salvar Com o PNG Pra essa parte Transparente Ficar Permanecer Transparente Salvado Isso Eu só vou vir Entrar Na minha galeria E eu vou Curtir Pra mim saber Que é assim Agora Pra fazer a roupa Vocês vão vir aqui No Roblox Gente Eu esqueci de falar Pra vocês Que vocês vão entrar No Roblox Aqui do Chrome Tá Do Google Do Chrome Vocês que sabem Daí vocês vão vir aqui Nas três barrinhas Calma aí Proquei errado Nas três barrinhas Como aí As três barrinhas E vão clicar No seu grupo No seu grupo Aí vocês vão na loja E vão criar Ou gerenciar Itens do grupo Agora É só vocês criarem Eu vou em aqui Entes para Avatar Porque eu vou criar Entes para Avatar E Vamos em camisas Camisas Só que tem que ser Camisas Não é clássico Porque eu vou em clássico E vou em camisas clássicas Aí vocês vão vir aqui Enviar Ativo Vamos fazer Upload Upload Não sei como se fala Isso, gente Em setor de mídias E vão colocar E vão colocar A roupinha Que você fez Agora Vamos colocar o nome Calma aí Já volto com vocês Voltei, gente Eu vou colocar o nome Aqui da minha roupa E o nome Que eu vou colocar Nessa roupa Vai ser Vai ser Camisa Azul Calma aí, gente Eu preciso muito de ideia Para me colocar Nessa blusa Calma aí Gente Eu vou colocar Shirt Shirt Azul Será? Eu não sei Eu acho que eu vou colocar Calma aí, gente Gente Eu vou no básico mesmo Deixa eu ver se tá gravando Vou colocar Shirt Não, é Deixa eu ver em inglês Como é que fica Blue Shirt Eu vou colocar em inglês Mesmo Descrição Qual a descrição Que eu posso colocar Blue Shirt Como é Blue Shirt Entra no grupo Para ver mais opções Opções Dá pra mim Fazer isso aqui Calma aí Calma aí, gente Acho que aqui Eu vou colocar Entra no grupo Para ver mais opções Calma aí Coisinha Isso aqui Um coração Calma aí São Isso aqui Isso aqui Entra no grupo Para ver mais opções A gente Eu gostei Será que tá bom? Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Ah, eu vou subir aqui Em upload 10 subbooks Upload 10 subbooks E Tá carregando A gente vai esperar Carregar Vamos ver Daí Deixa eu ver Agora Agora o que eu vou fazer Gente do céu Que coisinha linda Eu amei A venda Vocês vão clicar aqui A venda Para colocar E eu vou colocar 5 subbooks Porque as minhas roupinhas Vão ser bem baratas E no mínimo É 5 Então você não pode Colocar mais Eu vou ter que publicar Porque Deixa eu voltar lá Para ver Aham 5 subbooks Eu não deveria ter colocado Esse negócio aqui Mas enfim Fazer o que? Agora eu vou colocar Outra blusa Vou enviar outra blusa Fazer upload As minhas outras roupinhas Estão todas Nos favoritos Que eu tinha feito antes Eu só fiz essa Para mostrar aqui Para vocês Então pessoal Não deu para gravar A última parte do vídeo Mas como vocês viram É muito simples Fazer a blusa E a calça também É quase a mesma coisa E é isso Espero que vocês tenham gostado Me desculpem Por não gravar A última parte do vídeo Mas é isso Um beijo Tchau tchau Se inscrevam no canal E para ver mais opções De roupas É só entrar no meu grupo Que também vai estar Aqui na descrição do vídeo Tchau tchau